Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Estácio visitaram as dependências da Assembleia Legislativa do Amapá para conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo, onde as leis que vão beneficiar a população são criadas, aprovadas e encaminhadas para a sanção do Executivo. Os acadêmicos foram recepcionados pela chefe do Departamento de Comissões, Gracilene Feio, e a chefe do Departamento Legislativo, Jaines Barbosa. O professor Marcos André Pereira acompanhou os alunos durante a visita. Hoje aqui nós temos a oportunidade de mostrar desde o protocolo até mesmo a aprovação da lei para esse acadêmico que depois vai fazer ou controle ou vai utilizar essa lei na vida prática profissional. Então a Faculdade Estácio, Amapá e Macapá, quer agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa da presidente Aline, por ter oportunizado essa experiência prática e esse intercâmbio entre a prática e a teoria desses acadêmicos. Foi um momento de bastante valia para a comunidade acadêmica. Na diretoria legislativa, o responsável pelo setor, Antônio Aparecido, explicou todo o processo de criação de uma nova lei estadual. As visitas acadêmicas fazem parte do projeto de aproximação entre o poder legislativo e a população. É a Assembleia de Portas Abertas. A Assembleia Legislativa é a casa do povo, né? Então a gente está sempre de portas abertas. Então a presidente Aline, ela está implementando também essa abertura, essa proximidade com a sociedade. Então hoje nós estamos recebendo uma turma de acadêmicos de direito que vieram conhecer o processo legislativo. Porque às vezes o cidadão que é beneficiado pelo processo legislativo, ele não tem ideia da dimensão de como é feita aquela lei, como é que a lei é elaborada. Ele tem, às vezes tem a falta de impressão, porque é um movimento muito simples. Não, mas é um movimento complexo, detalhado, para que se produza uma lei com qualidade. Então é muito importante essa participação da sociedade aqui dentro. A gente fica muito satisfeito em ter acadêmicos de direito aqui, futuros operadores de direito, conhecendo o processo legislativo, conhecendo a Assembleia Legislativa do Amapá. Essa nova Assembleia que a gente vem cada dia mais tentando dar transparência nas nossas leis. Nosso processo legislativo, ele é totalmente publicizado a partir do momento de uma preposição, até encaminhamento para a sanção, até mesmo depois do veto ou da sanção. Todo esse movimento a gente disponibiliza no site da Assembleia, qualquer cidadão pode acessar em tempo real. Foi feito, aprovou a lei, saiu um parecer, foi assinado o parecer, ele já vai automaticamente para o site. Então é bom que eles venham conhecer esse procedimento de perto, para que possam formar opinião com relação a isso. Depois de visitar os setores, eles foram convidados a participar da sessão ordinária do dia. Legenda Adriana Zanotto